Muito boa noite, continuamos a acompanhar esta que foi a 5ª Gala Cucugênis e a apresentação do sétimo volume do livro Cucugênis nestas comemorações dos 96 anos da elevação de Vila Cucugênis. Estamos com o António Araújo, ele que é responsável pelo departamento de atletismo do NAC. O NAC teve aqui vários atletas homenageados e é precisamente o que vamos falar. Muito boa noite António. Tiveram aqui cerca de duas dezenas de atletas ou nem tantos? Ou seja, quase três dezenas de atletas que foram aqui, se não tiveram aqui presentes no palco, mas que foram enumerados ali no púlpito como sendo um dos homenageados, um dos atletas homenageados. Inclusive o António Araújo foi um desses que também subiu ao palco e pergunto-lhe, António, como é para o NAC ser mais uma vez lembrado nestas que são as comemorações maiores da Vila de Cucugênis? Sim, é um prazer ser um dos representantes do NAC e estarmos a representar, quando vamos em competições, representar a freguesia de Cucugênis e o Conselho da Leveira das Meios e depois vermos ser distinguido as nossas prestações pela junta de freguesia. isso é um incentivo que não somos esquecidos na freguesia. Sendo também atleta, subiu aqui ao palco, sentiu algo de especial também quando veio até aqui? Sim, é diferente, nós trabalhamos para, temos muitos atletas de vários escalões, eu como responsável e também como atleta ainda praticante, toda a gente gosta de ser reconhecido por projetos exos já alcançados, só temos a agradecer a junta da freguesia para não esquecer o NAC e os outros atletas que foram homenageados aqui em Cucugênis e isso leva também pelo país fora a participar nas competições, a camisola para representar bem a freguesia e aconselho. Muito bem, obrigado pelas suas palavras e também parabéns pela nossa parte. Obrigado.